Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso conjuntinho Outubro Rosa. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no nosso canal. Olha só que peças lindas. Essas estampas vão pra vocês, tá, gente? Então, bora lá fazer a nossa peça. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. É rapidinho. Bora lá, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, pessoal, fazer o nosso vestido Outubro Rosa, tá? Resolvi vir trazer esse modelo pra vocês aqui, tá? Já tá disponível lá no nosso site. O pessoal do nosso grupo online e do nosso grupo temático vão ganhar um tamanho, tá? Tamanho 3, eles vão ganhar lá, tá? Lá no nosso grupo. São dois grupos que eles são pagos mensais, tá? Eles vão estar recebendo. Então, gente, você quer adquirir? Corre lá pro site. Tá na promoção, né? Coloquei ele. É lançamento, mas é um lançamento já na promoção. Olha que legal. Corre pra lá e adquira essa modelagem. Outubro Rosa, tá? Do RN11, mais os tamanhos especiais, tá? O pessoal dos nossos grupos online e temático irão receber um molde no tamanho 3, lá nos dois grupos, tá bom? Essa modelagem aqui eu cortei no tamanho 1, mas vocês vão notar que elas estão maiorzinha em alguns, em outros moldes aqui tão menor. Por quê? Porque eu coloquei no tamanho da minha área, tá? Da minha menina, tá? A área que vai modelar essa peça aqui. Então, por isso essas diferenças, tá? Então, não reparem, tá? Tem alguns moldes que são um pouco maiores, outros moldes menores, tá? Então, eu vou mandar pra vocês, tá? O PDF, tá? De três estampas pra vocês estarem estampando. Tanto a peça aqui, né? As sainhas, essa estampa aqui, pequenininha aqui pra vocês estarem colocando ali, esse chapado. Quanto as estampas aqui, tá? Da frente, das costas, né? Aqui eu vou usar borboleta, mas tem o laço, né? Tem três estampas bem legais aí que vocês vão receber no PDF, tá bom? A gente vai usar botãozinhos também, tá? Pra tá colocando na sainha, tá? Porque é uma brusinha e uma sainha, por isso é conjuntinho. Aí, você pode tá colocando um botãozinho bonitinho aí. A gente vai usar velcro pra pôr na sainha, tá bom? Então, vamos lá. Costas 1, né? Que é o molde 1, uma vez dobrado, tá? Reparem que tem tudo falando com você. Até aqui que vai o nosso babado. Então, você faz o pique, tá? Ó, aqui eu já fiz o pique, tá? Costa 1, uma vez dobrado. Costas 2, duas vezes, tá? Frente 1, uma vez dobrada, que é essa aqui. Frente 2, duas vezes, tá? Saia, uma vez dobrada, tá? Também tem pique pra fazer, ó. Aqui, aqui e aqui no meio, que é o da nossa pence, tá? Esse aqui é o nosso babado, quatro vezes, tá? Aí, tem o nosso cos, duas vezes. E esse aqui é a outra parte do nosso cos, que é duas vezes dobrado, tá? Aqui eu cortei estampadinho e rosa, tá? A gente vai fazer um lado rosa, um lado estampadinho, tá bom? E você vai usar também ribana, tá? Pra dar acabamento. É isso que a gente vai usar. Bora lá, então. Vamos pegar a nossa costa 1, com a nossa frente 1. Vamos fazer primeiro a brusinha, tá? Ó. Vamos pegar um dos ombros. Ficou assim. Já vamos pegar a nossa ribana. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, aqui, tá? E uma vez no meio. Quem é dos nossos grupos pode fazer aquela dica que a Salete trouxe, a Luciane Salete trouxe lá, dos clips, né? Aqui, você pode aplicar aquela dica lá, aquele vídeo que ela trouxe dos clips. Aqui. Vamos colocar aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui, você junta ribana com ribana aqui, e ombro com ombro aqui. E vamos passar uma remete aqui. Aqui, nossos ombros pregados. Reserva, tá? Vamos pegar nossos babados aqui. Direito com direito, a vez com a vez. Vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui. Se você quiser colocar uma cianinha aqui, enfeitar, né? Pode enfeitar, vai ficar lindo também. Aquelas fitas de pompom, né? Também. Tchau. 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 Mesma coisa pra um outro. Você pode fazer essa parte aqui na overlock, tá? Que vamos virar. Vamos despontar. Tchau. 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 Mesma coisa com esse outro. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai franzir, tá? Franzir as duas, tá? Aumentar aqui o ponto. Aumentar aqui o ponto. Como a gente já fez isso aqui, a gente já sabe. Aqui tem um pique, aqui tem outro pique, que é a frente e as costas. Vem a marcação ali pra fazer. Então, você já deixa franzido já na medida ali da nossa peça, tá? Até daqui, aqui, ok? Já deixa já franzido na medida da nossa peça. Vamos franzir a outra peça agora. Que fique do mesmo tamanho desse. E agora, vamos fregar aqui na nossa peça, tá? De um pique ao outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. De um pique ao outro. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes e as nossas costas aqui, tá? Reserve-se aqui por enquanto. Acosta. Frente. Vamos pegar uma na outra, assim, ok? Que a cava fique do mesmo lado. Vamos lá. Vamos lá. Se sobrar, joga sempre pra frente, tá? Ó, aqui. Agora, a gente vai pregar aqui. Frente e costa. Mais pequena. Mais pequena é frente. Aqui, vamos colocar ombro com ombro aqui, tá? Ó. Ombro com ombro aqui. Vamos colocar um alfinete. E vamos vir pregando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ombro com ombro. Aqui. Ombro com ombro. 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 Uma leve puxada, tá, gente? Não precisa puxar muito, não. Mesma coisa do outro lado. Ombro com ombro. 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 Ombro com ombro com ombro. 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 Ombro com ombro com ombro. Ombro com ombro com ombro. Ombro com ombro com ombro com ombro. Assim, por enquanto. Agora, vamos passar ribana aqui na barriga, tá? Desde aqui até aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui pregamos o nosso filete. Agora, vamos fechar o outro lado. Ribana com ribana aqui. Ribana com ribana aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Se você quiser passar no overlock para dar acabamento, é bom também. Aqui a gente não vai passar. Porque a maioria das nossas alunas só tem doméstica, né? Então, a gente só tem a reta. Então, a gente faz só assim. Então, olha só. A blusinha tá feita, ó. Assim. Ok? Agora, vamos fazer... Vamos pegar a nossa sainha. Aqui, mostro pra vocês aonde vai as pence, tá? Então, já faço os piques ali. Então, nossa sainha. Então, nossa sainha, ela é assim. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Não tem esse molde pra vocês aí. Eu vou fazer porque eu acho que vai ficar bonitinho. Cos rosa, né? Não vou fazer o cos do mesmo tecido. Resolvi fazer o cos rosa. Então, eu vou fazer um barradinho rosa aqui, tá? Então, mesma coisa. Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E colocar aqui, tá? A bainha da tua saia aqui. Ok? Não puxa, tá? Aqui eu tô usando o mesmo tecido do cos, tá? É malha, tá? Eu esqueci de falar qual tecido eu usei, né? Então, pra sublimação aqui, esse tecido branco aqui, esse tecido da sainha, tecido da blusinha. Todo ele, ele é PA, tá? Aqui, do cos e essa do barradinho aqui que eu tô fazendo, é malha de 100% algodão, tá? 100% algodão não pega sublimação. Por isso, eu usei PA, tá? Eu indico sempre pra vocês usar PA. Que é, na minha opinião, é a malha que melhor pega a sublimação. Claro, você tem que observar a porcentagem, né? A que eu uso aqui, ela é 80 por 20 sempre, tá? Mas eu também já usei essa aqui, por exemplo, ela não é 80 por 20. Essa que eu tô usando aqui, ela é... Essa aqui, por exemplo, a que eu uso, geralmente, é 80 por 20, né? Que daí a sublimação fica bem viva. Essa que eu tô usando aqui, ela é uma 70 por 30, tá? Que que é isso, Sheila? Quer dizer que tem 70 de poliéster e 30 de algodão. Quanto menos algodão, mais a sublimação fica viva, tá? Por isso que a que eu uso bastante é 80 por 20. E aquela... Essa PA, ela é a que mais pega sublimação, assim, fica bem bom. Essa aqui é uma 70 por 30. Pode ver que a sublimação dela não ficou bem viva com aquela que a gente fez pra Sofia, né? Ou aquelas peças que a gente fez do Popo It. Então, aqui a gente vai dobrar aqui e passar uma costura aqui, tá? Pra dar acabamento, né? Ó, aqui. Então, se você for comprar tecido pra fazer sublimação, preste atenção na porcentagem, né? De algodão e poliéster que tem a peça. Quanto menos algodão, quanto mais poliéster, mais... Mais viva fica a sublimação, tá? Quanto menos algodão, mais viva fica a sublimação. Nesse caso, mais é menos, né? Então, gente, aqui. Aqui tá os nossos piques, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, no pique. E vai vir até o pique aqui do meio, tá? Ó, até o pique aqui do meio. Mesma coisa esse pique aqui, ó. Até aqui do meio, tá? Ó. Pra fazer a nossa pence, tá? Então, aqui. É assim, ó. Aqui e aqui. Vou colocar. Vou colocar. E já. Passar. Um arremate aqui. Tem que tá certinho, tá? Deixa eu pegar na... Ó, aqui. Aqui. Esse pique aqui. Esse outro pique aqui. E esse é o nosso pique do meio. Então, tu vai pegar esse pique aqui e trazer até aqui, ó. Encostar até nesse aqui, tá? E a mesma coisa você vai fazer aqui. Vai pegar e trazer até aqui. Vou encostar aqui, ok? E aqui você vai passar um arremate. Deu pra entender, gente? É isso que você tem que fazer, tá? Dos dois lados. Deu pra entender, gente. Deu pra entender, gente. É isso. Vamos reservar pra montar o cos. Tá? O nosso cos é o seguinte. Nós vamos pregar eles aqui, tá? No direito, né? Assim, tá? Então, você vai dobrar aqui e pegar aqui, ó. Tá? Assim. Ok? Mesma coisa desse lado, tá? Tu vai dobrar essa parte aqui. E vai colocar aqui em cima... Da nossa peça. Ficou assim. Ficou assim, nosso coça. Ok? Vai achar o meio aqui, né? E a mesma coisa você vai fazer com o outro, tá? Vou achar o meio aqui. Que é onde a gente vai fazer um pique. Tanto em cima como embaixo, né? Eu gosto de trabalhar com o pique sempre, ó. Costura com costura. Depois, essa parte aqui é a parte que vai na saia. Aqui é a parte de cima, ok? Depois é só colocar os botãozinhos aqui. Mesma coisa com esse aqui. Esse aqui a gente vai usar embaixo, né? Mesma coisa. Tá? Coloca assim. Vem aqui. Vem aqui. Mais ou menos um centímetro, tá, gente? Um centímetro só. Você dobra esse aqui, tá? Tá? E os nossos cós estão prontos. Agora, a gente só vai pôr na saia. Aqui na sainha também, vamos fazer um pique. Agora, vamos aplicar o nosso cós rosa aqui. Tá? Fizemos um pique ali e um pique aqui. Vamos. Então, aqui. Fizemos um pique aqui e um pique aqui na nossa saia. Vamos colocar o nosso alfinete. E vamos pregar a nossa saia aqui, tá? Respeitando os contornos. Essa preguinha que a gente vai colocar aqui. Respeitando os contornos da nossa saia, tá? Respeitando os contornos da nossa saia. Respeitando os contornos da nossa saia. Assim. Agora, vamos pegar a outra parte aqui do nosso cós. Vamos. Vamos pegar a nossa saia. Vamos lá. Vamos lá. Colocamos a sainha toda pra dentro aqui do cos. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou colocar os botõezinhos. Se inscreva no canal. 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 Tchau, fiquem com Deus.